Passo a palavra para o Luiz Maia, que está no projeto New Ventures Brasil desde o seu primeiro segundo e vem acompanhando o programa e toda a discussão ao longo desses cinco anos e sempre nos incentivando bastante a continuar, a aumentar o escopo do programa, a torná-lo ainda maior. Maia, por favor. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, mais um programa New Ventures, na sua quinta edição. É um prazer estar aqui na Bolsa, na Bovespa, onde é o preço do capitalismo e acho que faz todo sentido a gente juntar o empreendedorismo, aonde as pequenas e médias empresas, ou as pequenas empresas que estão iniciando agora, junto àquilo que elas podem chegar, que seriam as grandes empresas que estão hoje aqui listadas na Bovespa. Essa ideia nasceu de uma conversa no âmbito do Instituto BMF Bovespa de Responsabilidade Projeto Socioambiental, com a presidência do Magliano, com o Exalco, que é o coordenador do dia a dia do Instituto. E o Instituto tem a vocação de estar envolvido em projetos ambientais, sociais e de responsabilidade. E, numa das primeiras discussões, eu conhecendo já o programa, desde o seu nascedor, em 2004, junto com o Mário Monzoni, foi quando nós montamos esse programa com o WRI, com a Virginia Barreiro e o Luiz Rosa naquela ocasião, eu sugeri de a gente trazer o programa mais próximo do mercado de capitais, porque não dá para falar em empreendedorismo sem fazer um link com o que é o mercado de capitais, o que é a evolução da empresa, desde o seu nascedor, na sua ideia, na sua concepção, até o momento que ela entra no mercado, que ela fica emancipada e acaba abrindo seu capital. Então, aqui é o local ideal para a gente falar em empreendedorismo sustentável, um assunto que tem nos interessado já há muito tempo. A preocupação que eu sempre tive era o cruzamento da sustentabilidade com o mundo financeiro. Não dá para você falar em sustentabilidade sem falar no mundo de investimentos. E, nos últimos anos, eu tenho me dedicado exatamente a isso, como fomentar cada vez mais o conceito da sustentabilidade já no âmbito do mercado de capitais e no âmbito de investimentos. Então, uma preocupação que a gente tem, nós estamos discutindo no Instituto, da Concepção de um Fundo, porque não adianta se falar em empreendedorismo, a gente identificar num programa feliz como é esse da New Ventures, que tem o apoio de instituições importantes como o Banco Real, agora o Grupo Santander, o City Foundation, a Natura, a FINEP, sem a gente ter um mecanismo de poder dar a possibilidade a investidores de investir nessas empresas que estão começando agora. Então, o Instituto tem, já há algum tempo, trabalhado na ideia de criar um fundo, aí seria um FIP, Fundo de Investimento em Participações, que é o nosso veículo de Private Equity Venture Capital aqui no Brasil, e colocar esse fundo em andamento e exclusivamente olhando as empresas do New Ventures. E, através do empenho e do conhecimento que a Bovespa tem de mercado de capitais, a gente quer abrir esse leque para fazer a captação através de corretoras, bancos, outros fundos de investimento, até pessoas físicas, endowments, family offices. A ideia é colocar um pouco mais de dinamismo e oportunidade entre a abundância que existe de capital que procura negócios que estão nascendo hoje, negócios sustentáveis. Então, nós vamos estar trabalhando agora, no primeiro semestre de 2009, na montagem desse fundo e no lançamento desse fundo. Esse é o próximo trabalho que o Instituto está fazendo, dentro dos vários outros trabalhos que nós temos hoje em discussão no âmbito do Instituto. A ideia central do empreendedorismo sustentável, o Magliano Abreu, de uma forma muito feliz, dizendo que toda essa crise que nós estamos passando hoje é uma crise que existe na sua essência, na abundância, na ganância, na abundância de ganância, no excesso de ganância, no excesso de alavancagem, e muito a ver com a falta de transparência, a falta de valores, princípios, a falta de como se relacionar com investidores, como se apresentar a empresas. Então, eu acho que toda essa discussão que nós estamos tendo no âmbito hoje de uma crise, muito da sua solução vai passar por exatamente fazer a coisa certa do jeito certo. E acho que é isso que a gente está se motivando a fazer. E nada melhor do que a gente olhar num país emergente como o Brasil, o empreendedorismo na sua essência, o empreendedorismo sustentável. Eu acho que o mundo está se reinventando, nós estamos tendo um processo de destruição criativa, de grandes instituições que tendem a desaparecer, e muito da solução do capitalismo nos próximos anos dá-se a nos países emergentes com soluções criativas, exatamente no empreendedorismo sustentável. Acho que o Brasil hoje tem uma chance magnífica de poder atrair capital e de poder gerar novos negócios que, eventualmente, vão ajudar a reinventar outras atividades, tanto no mundo financeiro, como também no mundo empresarial. Então, acho que tem aí um desafio importante pela frente. E a essência desse programa é isso, é ajudar nesse caminho, ajudar as empresas a criarem business plan, a montarem um negócio que seja sustentável, não só do ponto de vista socioambiental, mas também seja economicamente viável. Não dá para você desalinhar os interesses de retorno, todos os investidores procuram retorno, com ideias que também sejam sustentáveis socioambientalmente. Então, acho que cada uma dessas empresas que hoje nós vamos ter o prazer de conhecer, passaram por um filtro que olha não só o negócio pelo lado econômico-financeiro, mas também socioambiental. E assim, acho que a gente vai caminhando, já no quinto ano, já existe um portfólio de empresas que passaram pelo New Ventures, que acho que são empresas muito interessantes, e a ideia, cada vez mais, é mostrar isso para os investidores. Deixa eu passar um pouco a palavra para o Mário, depois a gente fala um pouco mais.